Desta cerimônia, desde o grande desfile. O Estado-Maior da Polícia Militar, formado por capitães, alunos do curso de aperfeiçoamento de oficiais dos estados de Alagoas, Acre, Maranhão, Moraima e Sergipe. Destino sob o comando do Capitão F.M. Agno. Guarda-Mandeira, composta por cadetes da Academia de Polícia Militar, Escola de Comandantes, tem como porta-bandeira o primeiro Tenente Rondeiro. A primeira companhia desfila sob o comando do Capitão F.M. Duarte. A primeira companhia formada por alunos do curso de formação de oficiais, cadetes do terceiro ano do curso e do segundo ano. Futuros oficiais, em breve, estarão comandando os policiais militares do nosso Estado de Alagoas. Primeiro pelotão cadetes do terceiro ano, segundo pelotão cadetes do segundo ano. Comandados, respectivamente, dos tenentes, Cagoso e Tenente Tiago. Na sequência, o Colégio da Polícia Militar, estabelecimento de ensino de qualidade voltado para a educação dos filhos dos policiais militares. Funciona com os cursos Fundamental e Rédio. Referência em Alagoas.